Duas dicas transformadoras para mudar sua mentalidade, para ajudá-lo a realizar qualquer coisa. As pessoas têm uma variedade de sonhos e objetivos diferentes. Essa é uma das melhores coisas sobre as pessoas, na verdade. Você saber que toda pessoa, seja seu amigo, desconhecido, tem um objetivo, um sonho diferente, é encantador. Somos todos diferentes e todos temos aspirações diferentes, objetivos diferentes, para compartilhar uns com os outros. E coisas diferentes para conversar, coisas diferentes para conversar. Você conhece alguém hoje? Você não sabe o que era que era para dar com você. Para dar os sonhos, quais os seus sonhos. As pessoas mais infelizes, as pessoas mais infelizes, eles são os únicos, sem objetivos, únicos, sem objetivos, sem direção, sem motivação. Uma meta dá a você uma visão, uma visão dá a você direção e faz com que cada dia pareça um passo positivo. Passo positivo, passo positivo para um destino final, que realmente é importante para você, para ele, para a era, não importa. Quando você conhecer alguém, você vai conhecer alguém, o que ele vai pensar? Ele vai pensar, se você parar para pensar com atenção e atentos, vai ser que vai conversar com coisa realmente interessante. Mas, embora as metas sejam intrinsecamente gratificantes, surgem problemas quando não sabemos como prosseguir. Como prosseguir, ter uma meta que parece completamente fora de alcances e não fazer nenhum progresso em direção a era. Veremos algumas coisas que você pode trazer para se ajudar a alcançar seus objetivos com mais rapidez. Mais rapidez, quando você sabe o que vai aparecer, se você já tem o seu objetivo, você faz o seu... Quando você acorda, o dia já está planejado, planejado com você, sabe os seus objetivos. Se você deseja, às vezes, ver um livro, abrir um negócio ou fazer qualquer coisa, outra coisa... Essas duas dicas se aplicam a todas as situações e que você, talvez, não tenha ouvido antes. Não tenha ouvido antes. Então, duas dicas. Dica 1. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Você pode soar como um conselho de cafômodos, mas é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Você tem que acreditar. No final do dia, você precisa ter fé absoluta. Absoluta de que o plano que você tem para publicar seu livro, seu livro, o que você vai escrever para se tornar famoso vai realmente funcionar, vai realmente funcionar aquele plano. Porque, claro ao contrário, você ocorre os riscos de investir todo o seu tempo e esforço para nada. Pense nisso. Você já se esforçou para se manter motivado para entrar em seu plano ou não? Então, você já se esforçou para entrar no plano de trabalhos ou não? A razão para isso é que você sabe que ir para o trabalho significa ser pago. Isso significa ser pago para trabalhar. Ou seja, pode, como determinado trabalho, como o YouTube, um ano inteiro e não recebe nada. Mas quando você recebe, a RIA começa a fazer a pena. Isso é 100% garantido. Isso é 100% garantido. Mas você pode ter lutado para seguir um programa de treinamentos e parte da razão para isso é que você sabe que ele pode e não produzir resultados. Ou não pode produzir resultados. Portanto, seja qual for o planos que você investir, certifique-se de acreditar. Tem que acreditar nele e acreditar e trabalhar para fazer dar certo. Dois, dica dois, você tem que ir devagar. Você tem que ir devagar. Outro problema é criar resultados agora, acabar se esgotando muito rapidamente. Muito rapidamente. Você tem que ir para escrever o próximo romance, bestéria. A maneira mais maneira de fazer isso não é uma ou duas sessões. Uma ou duas sessões. Você precisa dedicar seus tempos, se trabalhar de forma constante e ser considerado nas maneiras como aborda esses objetivos. A melhor opção é para não deixar escrever um ou dois capítulos por dia. Um ou dois capítulos. Se você objeitou em escrever um livro, ele vai se programar para escrever um capítulo ou dois capítulos. Talvez você, talvez, não sei o tamanho do livro que você tenta escrever, se eu quiser escrever um ou dois capítulos, três ou três capítulos. Mas você tem que planejar o seu dia com quantos capítulos planeja escrever.